Os shows começaram seis e meia, mas este casal chegou duas horas antes. Pra pegar um lugar bom, né? Uma visão mais ampla, melhor. O último show estava marcado para começar às nove e meia da noite. Não tem problema, vou ficar até o final. Nesta quarta-feira, antes do show principal, 22 artistas regionais se apresentaram neste cartão postal, que é o Parque das Nações Indígenas. Quem não se lembra da famosa música de Bete Betinha? Entre um show e outro, para passar o tempo, rolou até um joguinho. E vai que dá uma queda na temperatura, o melhor é estar preparado. Estava chovendo, né? Daí eu já, como eu sinto muito o bruno nas pernas, eu já trago o cobertorzinho. Você é prevenida? Sim. Muitos grupos de amigos, famílias e tinha até quem foi sozinha. Sempre que tem alguma coisa aqui no parque, eu gosto de vir. Acho bom, o clima é legal, o espaço é bom, acho interessante, eu gosto. E olha só quem resolveu aparecer aqui, a estátua do poeta Manuel de Barros. Depois de muita polêmica sobre o local de instalação da obra, ele deu uma passadinha aqui para animar a festa. É uma homenagem ao nosso poeta, do nosso estado, né? E esse negócio de polêmica, essas coisas, sabe? Tem muito mais coisa importante para se preocupar. Eu achei bem interessante, está bem localizado, gostei. Na entrada, quem quisesse podia doar um brinquedo, que será entregue para entidades sociais de todo o estado. Um brinquedo que você não usa mais, sem dúvida, que pode fazer uma criança feliz. Então, nós estamos incorporando essa questão da solidariedade, de você fazer uma criança feliz. E também a questão de cadastramento para doação de medula óssea, né? Que é o Carlão, o professor Carlão, que tem feito aí. E a gente precisa estar estimulando a questão da solidariedade, a questão da paz, a questão do respeito. Esses valores que nós queremos plantar no nosso estado. E para encerrar a noite, a grande atração, Almir Sater. O campo grande realmente merece 40 anos de festa, Mato Grosso do Sul, né? E a gente está amando. 40 anos, tanta água rolou. Veio gente de fora, com o povo daqui se juntou. E cresceu no Mato Grosso do Sul. A Cincinnati, Mato Grosso do Sul. Tchau.